A Sandra é transplantada. Ela toma imunossupressores. Ela gostaria de saber se ela pode operar. Pode, Sandra. Pode sim, tá? Então, assim como você que teve um transplante de óculos e você toma imunossupressão, algumas doenças autoimunes, como fibromialgia, lúpus, alguma coisa, também precisa tomar imunossupressor de uso contínuo até, tá? Basta que você converse muito bem com o seu cirurgião, tá? Alinha bem com o seu cirurgião oncológico ou com o seu reumatologista que trata a sua fibromialgia ou com o seu endócrino que trata o seu hipotiroidismo, alguma coisa que você pode fazer a cirurgia, mas tem que ser muito conversado entre os dois colegas médicos para alinhar como vai ser o seu tratamento, como você vai parar a sua medicação e como você vai fazer para depois voltar, por quanto tempo vai ser cada coisa, tá? Mas é possível, sim. A Valkyria perguntou se é necessário esperar 15 dias para viajar para a sua cidade após a cirurgia. Valkyria, como a gente já já começou, né, sobre isso, então geralmente a gente atende muitas meninas aqui de outros estados, tá? Então ela vem, opera, faz o plantio de prótese, tá? E retorna, viaja para a sua cidade, para a sua casa, tá? Então o mínimo, o mínimo, uma semana, tá? Sete dias aqui de repouso, tá? Para você começar a se organizar para voltar para a sua casa. O tempo mínimo a gente vê como é que está a cicatrização, se teve algum problema no pós-operatório imediato, se deu um seroma, uma tomada, alguma coisa, se tem alguma reação alérgica, alguma medicação. Então é importante você ter esse tempo aqui conosco, tá? Não dá para você pensar em vir de outro estado, chegar no dia da cirurgia e operar no dia seguinte e você voltar. Você tem que ter um repouso primeiro, você não vai poder pegar peso, não vai poder pegar a sua mala de viagem. Você vai ter que ter uma ajuda de terceiros, de uma outra pessoa para te ajudar a viajar e pegar peso. Você ainda nem terminou de tomar as medicações, não pode ser que tenha alguma alergia, alguma medicação, tá? Pode ser que tenha um seroma, alguma coisa. É importante ter um repouso em pelo menos uns sete dias, dez dias para você voltar para a sua cidade. Legal, perfeito. A Laiane perguntou como que é a anestesia para colocar silicone. Perfeito, Laiane. Laiane, tem vários tipos, tá? Tem várias formas de você fazer um implante de silicone. A gente tem uma anestesia, tá? Como que é feito aqui na silicone center? Silicone center é feita uma anestesia, uma sedação com uma anestesia local, tá? Então, como é a sedação? Então, é aquela anestesia que você toma para fazer uma endoscopia, tá? Você vai dormir, você não vai ver nada, não vai sentir dor, não vai sentir nada, tá? Vai ter uma medicação, tá? Vai fazer um acesso, um suoro. E nesse suoro vai uma medicação para você dormir, para você relaxar. E aliado a isso, a gente faz também uma anestesia local, um bloqueio local na região da mama, para que também fique anestesiado a mama e lhe dê um conforto maior no pós-operatório. Vai estar tudo anestesiado a mama também. Você fica mais horas ali sem muita dor, tá? Então, é uma sedação, que é a mesma anestesia que você tomaria para fazer uma endoscopia, por exemplo. Aliado também à anestesia local que o cirurgião vai fazer. A Bia, doutor, perguntou se já tendo a prótese, quando ela engravida, é necessário tirar a prótese para amamentar? Imagina, imagina, minha esposa, minha esposa tem prótese, tá, Bia? Minha esposa tem prótese, engravidou, deu de amamentar, tá? Produz um pouco menos leite, tá? Isso é importante falar, vai produzir um pouco menos leite, mas vai produzir. Vai produzir leite, vai dar de amamentar. Isso é uma coisa até muito maravilhosa da mulher, né? A mãe quer ter filhos e quer amamentar seu filho. A prótese não atrapalha, tá? Pode amamentar, tudo bem, Bia? Fica tranquila, tá? Vai ser normal. Minhas que querem aí ser mães ou já são mães, fiquem tranquilos. Vocês vão poder amamentar sem problema nenhum depois de colocar o silicone, mesmo com o silicone, tá bom? Minhas que querem aí ser mães ou já são 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 mães ou já